Minhas lindas, estamos de volta com mais um vídeo E a gente está indo fazer o que, Pedro? Baciar? Estamos indo em Barbacena A gente já fez um ano já Na verdade tem um ano e dois meses Que a gente voltou para o Ivo E a gente não voltou lá em Barbacena E a gente está indo lá, a gente vai Ir para a roça, né? Para ver o pessoal da roça lá, que eles estão acostumados A gente está levando máscara, vai todo protegido E lá a gente não vai usar, porque a gente não sou de ficar saindo, gente E a gente vai passar na casa daquela minha prima Quando eu mudei, eu fiquei na casa dela uns dias, lembra? Vou deixar os vídeos aí no link aí para vocês verem E a gente está indo agora Agora são um mês de e pouco, a gente saiu de casa tarde Decidimos sair de casa tarde, gente O Miguel está muito engraçado, olhei aqui para ele Agora eu tenho que mostrar para vocês Ele acabou cochilando aqui, até com a mão na boca Tão muito engraçado, tá? E a gente está indo, né? Está ali no volante Vou mostrar ele para vocês também Então, partiu, né, Pedro? O Pedro está preso no cinto, mas ele fica se mexendo meio Pedro Vamos? Partiu Estamos indo, gente, estamos no Arco Metropolitano Para quem conhece Guilherminha Calma aí Vamos partir Agora a gente vai passar pelo primeiro pedágio, gente Aqui em Xerém E lá vamos nós Que tem mais três pedágio São quatro pedágio no total de chegada da vacina Estamos chegando no segundo pedágio, gente Lá vamos nós Faltam só mais dois Agora eu vou chegar no próximo, demora mais Na verdade Na verdade, para vocês é tudo rapidinho, né? Para a gente que demora Estamos chegando Esse pedágio é de quem, Guilhermin? Ariel Bom, espera Acabamos nós Erro Eu já estou toda descabelada Olha isso Olha o descabel Coisa horrível Porque está ventando A carta está aberta Miguelzinho, estou Está aqui E Pedrinho Paramos aqui em três dias, gente Miguelzinho, olha Está querendo chorar já Vai uma madeirinha dele, olha Parada de ônibus aqui também E Pedro vai comer os biscoitos É a parada de ônibus Que o ônibus parava Quando você vinha de ônibus É E, gente, agora que eu lembrei Tem uma seguidora minha que trabalhei dentro Só que eu não lembro o nome dela mais Ela falou para mim Que me viu E não quis falar comigo Que ficou com vergonha Não sei se ela está aí Se ela estivesse aí Eu ia lá dentro de mágica Pelo menos para dar um oizinho Vai lá Mas eu não lembro quem é o nome dela É, não lembro Ah, mas vai lá e anda Não, não lembro nem Fiz na minha dela Que eu não sei quem é ela Vai lá Anda ali dentro Vou dar uma lá para o Miguel agora Menos um ou mais um para a conta? Mais um pedágio Terceiro pedágio já, gente É, agora para chegar no quarto Demora mais ainda Esse é de 11,60 Deu para ver ali Aqui é? É Simão Pereira Simão Pereira A gente tem de carrinhos aqui agora Parado no pedágio Lá vamos nós E Miguel, ó Dormiu de novo, gente Está querendo acordar Ai, acorda, dorme Todo empolgado, gente Teve umas nuvenzinhas de chuva Na chão e na chão Ele é chão Fala, quem é na chão? Tudo bem? 3,05, gente Ih, mamãe Ih O Bola Está no meu colo O Bolinha O Pedro está reclamando Porque o Guilherme desceu do carro aqui Parou aqui num negócio Que é pastel de um real Aí ele está querendo descer Mas eu não vou deixar ele descer, não Porque ele não usa máscara, né, gente Aí só o Guilherme foi lá O Guilherme botou a máscara Ele tinha para comprar para a gente Eu mostro para vocês E o Bola Calma, filho Como é que ele fica? O papai vai voltar O Bolinha aqui Não está conseguindo ficar acordado No carro Porque está andando Aí eu acho que ele está ficando tonto Ele dorme, tadinho Aí toda hora que para o carro Em algum lugar ele acorda Né, filho? Para Quando eu paro eu acordo Coisa linda É, o papai já vem Já vem já Ele fica agoniado, gente Ele acha que ele vai para algum lugar E não vai levar ele Papai vai comprar coisa Para a gente comer Agora já são 3 e 6 Oi Oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Caindo em Barbacina Com pedo Ué, com pedo Barbacina 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 Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Então, gente Estou aqui mostrando A realidade Realidade da viagem Paramos aqui no pastel Que não tem pastel mais E não é mais pastel, gente Estou decepcionado Arrasado Evoltada com o Guilherme Que teve outro pastel lá embaixo Entendeu? Teve o primeiro pastel Mas eu preferi o segundo Cheguei no segundo Não tem mais pastel Porque ele falou que o daqui Era mais gostoso Então a gente tem que parar aqui Exatamente Agora nós estamos trocando O seu Miguel Para poder prosseguir É aqui Eu vou mostrar a vocês Essa entrada aqui Esse lugar aqui Era aqui nessa benção Esse posto aqui BR Passando ali Mas infelizmente Não tem mais Não tem mais O pastel de R$1 É, aproveitamos Para trocá-la Amigazito Que está de Super Mario Hoje Goladérrimo Pedro comeu a metade De um pão de queijo Não quis mais É porque ele comeu Um pacote de biscoito, né? Ele comeu um pacote De biscoito de Maisena Eu comi Metade de uma costinha Com a cigarrete E a Evely também Que eu dividi com ela Minhas lindas Estamos chegando Na verdade chegamos E mais bacana Aqui é a Rivelli E tem um cachorrito No meio da rua Aqui é a Rivelli, gente Presente dos frangos Chegamos Vamos passar no Mineirão Agora Nossa O cheiro de queimado Maravilhoso Chegamos em Barbacena Querida Quanto tempo Sem vir aqui? Um ano E dois meses Gente Para vocês Que já seguem a gente Há muito tempo Relebrar corredores vazios Mineirão Chegamos, gente Aqui no Mineirão Ah, lá vai o outro Gente O Guilherme Deu uma cisma Com isso aqui Com essas escovas Vamos pegar minhas costas Nem comandar mais você Olha só Que lindo, gente O Pedro já está no carrinho E o Miguel está aqui Acabou uma rocha? Ué, vem a rocha que sabe O azul Será que tem alguma coisa Parecida com a parede? Gente O fundo de música Boa ainda Deixa eu voltar Vou mostrar O que é bom É, ele está toda Na dificuldade Do bebê no copo Bochichudo Chegamos Pronto, gente Pegamos umas coisinhas Aqui para a gente Tomar um lanche Lá na casa Da minha prima O Pedrinho Vai entrar agora No carro Nós vamos entrar E vamos seguir para lá Gente Chegamos na roça E ontem Nem filmei mais Para vocês, gente Acabou que a gente Ficou com a mesma A minha outra blusa Eu sujei ela Eu troquei ontem de noite Mas sujei ela De leite Aí voltei com essa daqui Que não estava tão suja, né? Pedrinho Olha o seu Zé ali O Guilherme está comigo Naquele negócio do carro E ontem nem filmei Lá na minha prima Jogamos lá Comemos Acabou que a gente Nem tirou foto Nem filmamos Não fizemos nada Vamos bater no papo E pronto Mas aí, olha Olha, gente Saudade desse lugar E olha meus cabelos Que eu quase não apareço De cabelo solto, né? Deixa eu mostrar para vocês Deixa eu botar aqui a pegadeira Meu look Olha, está de bermuda Isso De blusinha Olha o meu cabelo Como é que ficou Ficou bem curtinho Eu gostei Está mais prático Para cuidar Porque eu vou prender de novo Para dar mamaco Para o Miguel não dá Vou mostrar o período Para vocês e o Miguel Eles estão de roupa trocada, né? E a gente ficou com a mesma roupa Eu e o Guilherme Pedro Todo, todo Aí eu falei Tipo assim Tem um menino lá Que ele mexe muito Desde criança Ele fala Você botou a mão no cavalo Cavalo cedo Se quem você é Se tu é brabo Se tu é bom Se tu é ruim Tchau Tchau Se inscreva. Se inscreva. Só tem aqui, ó, os pontinhos onde elas comiam. Mas aí não tem mais vaquinha. Pra gente ver. Mas tem galinha, tem porquinho. O Miguel tá ali na cadeirinha, mas já tá chorando, já. E aí, Pedro? Olha lá. Ai. Embora, você dá roça, né, Pedro? Você adora, gente. Adora roça. Olha, gente. E essa escova aqui, que tem de três, acho que quatro qualidades diferentes. Hum, limão. E o dia tá assim, mas mesmo assim tá lindo. E olha, gente, tanto de milho. Olha que plantação bonita que tá. Tá linda. Ó. Gente, eu amo natureza. Adoro. Esse morro cheio de mato. Coisa mais linda que tem pra se ver. E pra se viver também, né? Olha só que lindo. E pra se viver também, né? 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 Lê, lê, lê. Tá indo, bebê. Ei, sua avó de biquinho pode chorar não, né? Olha o papai ali. Tá indo, bebê. E aí a gente tá aqui caçando o Pedro, né? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Aí, ó. Vocês vão dizer se o Pedro gosta ou não gosta de mato. Que é a explantação de milho, ó. Até um mês que plantou. E olha onde o seu Pedro tá. Vem, Pedro. Vem sozinha. Achei, né, Pedro? Achei você. Ó, acerto. Tô fazendo se vai ficar. Tenta se dar uma foto no meu quarto. Tá aqui, ó que chique, gente. Tudo é milho. Daqui, ó. Isso tudo aí. Curvando lá. Miguelzinho tá se amarrando. Também. Ele não tá indo lá. Aí, isso aqui é pé de jabuticaba. Volta, garotão. Isso aqui é pé de jabuticaba. Isso aqui é pé de jabuticaba. Acabou tanto aqui, gente. Só que já acabou a época. Mas ainda tem um dando pé, ó. Bastante. E aí, amor? Show de bola? Miguel. Miguelito, Miguelito. Miguelito babando. Ele tá com uma balinha de jabuticaba na boca. Miguel tá babando muito, gente. Pedro tá um falador de primeira. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Eita o sol, o flejo do sol. Vem aqui na sua honra. Na sua honra. Vem aqui. Vem. Vem. Vem, Pedro. O Guilherme chama ele, ele não vem não. Eu chamo, ele vem igual o gol. Cadê ele? Eu sumi o medo do mineral. Vem, Pedro. Parou. Pedro. Ah, que legal. Ih, perdeu a sandália, pelo jeito. Não, tá não. Vai cair duas. Eu tô apontando por um garrado. Pedro, sai daí, Pedro. Pedro, você tá na trilha errada. Todo desconjuntado. Vem. Quem manda você ir pra lá longe, rapaz? Não pode ir. Pode ir pra lá longe, rapaz? Pode ir pra lá longe, rapaz? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Música Foi antes da chuva Música 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 doce é o leite é aquele outro negócio planta que deve estar levando um monte de coisa gente foi de coisa mesmo e agora a gente está indo só lá está descarregando então são duas e meia vamos ver que horas a gente vai chegar em casa né se vai ter algum congestionamento quando chegar lá eu falo com vocês